Olá pessoal, eu sou Givaldo Kleber, professor e radialista, estou aqui participando dos 40 anos em homenagem aos filhos da mamãe e esse recomeço do carnaval, essa volta depois de dois anos está sendo boa demais, maravilhosa, isso tudo antes do carnaval porque quando o carnaval chegar tem muito mais O que vejo aqui, o ponto com agradece, muito obrigado